Olá, gente! Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora. Tenho dois livros publicados, infantis, pelo Livro de Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade aqui ao Provérbios 8. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuiu no início da obra. Antes de suas mais antigas, desde a eternidade, fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes de montes fossem firmados. Antes de haver holteiros, eu nasci. Ainda ele me tinha feito a terra, nem amplidão sequer. O princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu, quando traçava horizontes sobre a face dos abismos. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite. Para que as águas não transpassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. E era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias. Fogando perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável. E achando minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque felizes serão os que guardarem meus caminhos. Ouvi o ensino, sede e sábio. Não rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos. Velando dia a dia as minhas portas. Esperando as obreiras da minha entrada. Porque me acha, acha vida. E alcançará a favor do Senhor. Mas que peca contra mim. Violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem. Amam a morte. Sou Laurinha Escobar. Estúdio Laurinha Escobar. Escritura.